Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada e hoje temos aqui mais um Guia 100% Conquista 1000G e não só apenas 1000G, temos 3000G desse jogo aqui que é o Brinde Póstuma Esse jogo tá custando R$ 14,95 e é publicado e desenvolvido aí pela Geely Frame Games E vai levar mais ou menos uns 30, 40 minutos aí para os 3000G tá E esse jogo aí pessoal é um jogo de puzzle, o que eu recomendo é que vocês ou vocês reduzem a velocidade do Youtube para acompanhar o que eu tô fazendo Ou vocês podem escutar aí eu citando o caminho, que é para cima, para baixo, esquerda, direita E temos que passar os 51 puzzles e pegar essas cartinhas aqui tá Tem que pegar todos e além de outras conquistas tem que fazer algumas coisinhas extras, ok? Então vamos lá, nível 1 Cima, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, baixo, esquerda, cima, direita, baixo, esquerda Cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda e cima Tá aí o primeiro nível, agora vamos para o nível 2 Cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, cima, direita, cima, cima Vamos lá, vamos lá para o nível 3 Direita, cima, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, cima Agora o nível 4 Direita, cima, direita, cima, direita, baixo, esquerda, cima, direita, cima Agora aí vai começar a pipocar as primeiras conquistas E vamos lá para o nível 5 Cima, direita, cima, direita, baixo, direita, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, cima Cima, direita, cima, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, esquerda, direita, cima, direita, baixo, direita, cima, direita, cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, 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 cima, Cima, cima Vai ter várias conquistas pipocando aí De passar os níveis, de pegar as cartas Entre outras coisas, tá? Então eu não vou estar comentando muito Vamos lá, nível 7 Direita, cima Direita, baixo Esquerda, cima Cima, direita Cima, esquerda Esquerda, baixo Esquerda, cima Cima, direita Direita, cima Esquerda Esquerda, cima Cima Vamos lá para o nível 8 Cima, baixo Esquerda, cima Direita, cima Esquerda, baixo Esquerda Esquerda Cima, direita Baixo, direita Esquerda, cima Esquerda, cima Esquerda, baixo Direita, cima Cima Esquerda, baixo Direita, cima Direita, cima Cima, cima Cima Vamos lá para o nível 9 Cima, direita Baixo Esquerda Esquerda Cima Cima Direita Esquerda Baixo Esquerda Cima Direita Direita Cima Cima Vamos lá para o nível 10 Cima Esquerda Cima Esquerda Baixo Direita Cima Esquerda Baixo Direita Baixo Esquerda Cima Direita Cima Cima Vamos para o nível 11 Cima Esquerda Direita Baixo Direita Cima Direita Baixo Cima Cima Esquerda Cima Cima Nível 12 Cima Esquerda Esquerda Baixo Esquerda Cima Cima Esquerda Cima Direita Baixo Direita Cima Baixo Direita direita, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, cima, esquerda, cima, vamos lá para o próximo nível que é o 13, cima, direita, 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 baixo, direita, cima, cima, direita, cima, esquerda, 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 baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, cima, esquerda, cima, direita, direita, cima, direita, baixo, direita, cima, cima, vamos lá para o próximo nível que é o 14, cima, direita, baixo, cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, 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 cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, direita, baixo, direita, baixo, direita, baixo, esquerda, cima, direita, cima, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, próximo nível aí, 16, cima, esquerda, baixo, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, Cima, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, cima. Vamos lá para o 17. Cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, cima, direita, baixo, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, esquerda, cima, cima. Nível 18. Direita, cima, esquerda, baixo, direita, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, esquerda, cima, direita, baixo, esquerda, 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 baixo, cima, cima. Próximo nível, 19, direita, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, esquerda, cima, direita, cima, cima. Próximo nível, 20 já. Agora, esquerda, cima, cima, esquerda, baixo, direita, cima, direita, baixo, direita, cima, 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 direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, baixo, esquerda, cima, direita, cima, direita, direita, cima, cima. Agora, nível 21. Cima, esquerda, baixo, direita, 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 baixo, direita, cima, 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 direita, cima, baixo, direita, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, cima, 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 esquerda, esquerda, baixo, direita, cima, direita, cima, cima. Agora, nível 22. Cima, direita, cima, direita, direita, baixo, direita, baixo, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima. Nível 23. Agora vai vir uns níveis também maiorzinho aí, tá? Cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, Cima, esquerda, baixo, 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 direita, cima, esquerda, baixo, cima, cima. Nível 24. Cima, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, direita, esquerda, cima, baixo, direita, cima, cima. Nível 25. Cima, direita, baixo, esquerda, cima, direita, esquerda, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, baixo, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, cima. Nível 26. Direita, cima, cima, direita, baixo, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, cima. Direita, cima, direita, 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 esquerda, baixo, esquerda, direita, cima, direita, cima, esquerda, cima. Nível 27. Nível 27. Cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, cima, 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 direita. Nível 28. Cima, 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 direita, cima, cima, direita, baixo, esquerda, cima, direita, baixo. Baixo, direita, baixo, cima, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, baixo, 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 direita, baixo, esquerda, cima, baixo, esquerda, cima, cima, esquerda, cima, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima. Muito bem, agora vamos por 29, outro grandão aí. Cima, esquerda, cima, baixo, esquerda, cima, direita, direita, cima, esquerda, cima. Muito bem, nível 30 aí, mais outro grandão. E vocês podem ter percebido que tem parte aí que eu vou devagar, tá? Porque tem teleporte também aí no jogo. Isso aí pode atrapalhar se for muito rápido. Então, cima, esquerda, cima, direita, cima, direita, cima, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, baixo, direita, baixo, direita. Nível 31 aí já. Cima, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, cima, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima. Nível 32, outro grandão aí Cima Esquerda Cima Esquerda Baixo Esquerda Cima Direita Baixo Cima Baixo Direita Esquerda Cima Direita Baixo Direita Cima Direita Baixo Direita Cima Baixo Cima Direita Cima Direita Cima Esquerda Esquerda Baixo Cima Cima Muito bem, nível 33 já Mais conquistas aí pipocando Cima Direita Cima Cima Esquerda 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 Baixo Esquerda Cima Esquerda Cima 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 Direita Cima Baixo 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 Esquerda 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 E cima, cima Nível 34 já Cima, esquerda, baixo, direita Cima, esquerda, cima, direita Cima, esquerda, direita, direita Cima, direita, cima, direita Cima, cima Nível 35 Cima, baixo, esquerda, direita Cima, direita, cima Esquerda, esquerda, esquerda Baixo, baixo, esquerda, esquerda Cima, 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 esquerda Cima, direita, direita, cima Nível 36, esse aí é o outro dos grandes Direita, direita, cima Cima, esquerda Cima, direita, cima Cima, direita, cima Cima, direita, cima Cima, esquerda Cima, direita, direita Baixo, direita Cima, cima cima, 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 direita, cima, esquerda, 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 cima. Nível 37, outro dos Gantt. Direita, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, esquerda, cima, direita, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, direita, direita, cima, baixo, direita, direita, cima, 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 esquerda, cima, esquerda, cima, cima, esse foi o maior que tem aí. Agora vamos para o 38 já. Cima, 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 direita, cima, direita, baixo, direita, cima, direita, cima, esquerda, baixo, cima, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, direita, cima, esquerda, cima. Já chegamos aí no nível 40, falta só mais 11 aí, cima, esquerda, baixo, esquerda, 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 direita, baixo, esquerda, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, esquerda, baixo, cima, esquerda, esquerda, cima, 41 agora, cima, esquerda, cima, 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 esquerda, cima, esquerda, baixo, cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, Cima Tá aí, 42 agora Você pode ver que tem algumas conquistas Pode até azar, tá? De nível aí Às vezes você tá no 41, 42 Vai pipocar do 40 ainda, tá? É normal Direita Cima Esquerda Baixo Direita Cima 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 Direita Cima Esquerda Baixo Esquerda Cima Esquerda Baixo Direita Baixo Esquerda Baixo Direita Baixo Baixo Esquerda Cima Direita Cima Cima Muito bem 43 Cima Direita 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 Baixo, direita, cima, 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 esquerda, cima, direita, 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 cima, baixo, direita, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, cima, direita, cima, direita, cima, cima, direita, cima, cima, tá aí 44, cima, cima, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, direita, cima, esquerda, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, direita cima esquerda cima esquerda cima vamos 45 esquerda cima direita baixo direita baixo esquerda cima cima direita cima esquerda cima baixo esquerda esquerda baixo direita esquerda cima cima esquerda cima direita direita cima cima vamos lá 46 direita cima direita cima esquerda baixo esquerda cima esquerda baixo direita cima baixo esquerda cima direita baixo cima 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 47 mas como vocês podem perceber só tá vindo nível grande tá demorado cima baixo direita baixo direita esquerda baixo direita cima esquerda cima esquerda cima direita cima direita baixo direita cima cima esquerda cima vamos por 48 já cima 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 esquerda direita baixo direita baixo esquerda cima esquerda baixo esquerda cima esquerda baixo Baixo, esquerda, baixo, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, cima, direita, cima, cima, esquerda, cima. Nível 49, cima, direita, cima, baixo, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, direita, cima, cima, esquerda, cima, direita, direita, cima. Estamos aí nos 50, faltam mais dois níveis. Baixo, quer dizer esquerda. Cima, direita, cima, esquerda, direita, baixo, esquerda, direita, esquerda, baixo, direita, baixo, direita, cima, esquerda, 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 cima, cima, cima. Baixo, esquerda, cima, direita, cima, cima, direita, direita, cima, 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 cima. Estamos aí agora no 51, direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, cima, direita, baixo, direita, baixo, esquerda, cima. Esse é o último nível, porém não acabou ainda as conquistas, tá pessoal? Vai faltar conquista aí pra gente fazer. Aqui temos que fazer outros negócios aqui. Então aí, ó, como você pode ver, vai pipocar umas outras conquistas aí ainda. Tem umas que fica até azada, tá? Elas demoram um pouquinho a aparecer. Muito bem. Vamos aqui agora em níveis. E aqui, pessoal, vocês vai no nível 46. Temos aí uma conquista aí de você morrer, tá? 10 vezes aí. Aqui é só você fazer aqui nesse nível aqui. De morrer aí, é só vocês virem aqui, ó. Coloca pra cima e morre aqui na bomba. Aí você aperta o Y. Tem conquista aí de reiniciar o nível também, tá? Aí você vai morrendo e vai reiniciando. Tem que fazer isso aí 10 vezes. E como eu disse, às vezes a conquista demora um pouco a aparecer, tá? Vai morrendo aí, ó. Tem que morrer 10 vezes e também reiniciar 10 vezes. Vai dar conquista aí pra ambas as coisas. Vai fazendo aí até aparecer, tá? Como eu falei, demora às vezes aparecer, então... Às vezes você nunca sabe se já deu o tanto. Já apareceu de morrer 5. Eu vou continuar morrendo aqui só pra ver se aparece o resto já de uma vez. De resetar o nível. Mas eu creio que já foi aí mais de 10. É só esperar mesmo aparecer essas conquistas. Aí você vai fazendo isso aí até pipocar elas. Deixa eu ver. Já foi, eu acho. Ó, muito bem. Falta só mais 5 conquistas, ó. Como vocês podem ver, tem que teleportar aí 40 vezes. Destruir as paredes vermelhas, tá? Tem as paredes roxas. E aqui temos que fazer dois speedruns, tá? Esses speedruns, pessoal, ele é... É fácil e não fácil. Não tem como eu falar exatamente como que é. É... Porque, tipo... O que funciona é o seguinte. Vocês vão ter que fazer em tantos segundos. Isso aí pode ser, talvez, meio dificinho aí, tá? Então, vai tentando aí até vocês conseguirem. E pra esse aí, a gente tem que fazer no nível 8 aqui. Ó, muito bem, pessoal. Eu fiz em 16 segundos. Você tem que fazer em 16 ou menos, tá? Pra essa conquista aí do nível 8. Ela pode ser meio chatinha, mas você pega o jeito aí, ó. Demorou um pouco a aparecer. Agora a gente vai pro próximo. Então, aqui agora, pessoal, vamos fazer o 37 em 18 segundos ou menos, tá? Esse é meio complicado também. É meio dificinho, mas é só memorizar. Vai estar mostrando aí na tela aí pra vocês depois o código. De passar aqui. Tá, muito bem. Eu fiz em 18 segundos certinho, ó. Gravado mesmo. Igual o do nível 8 lá. Que eu fiz em 16 certinho. Dá pra fazer em menos, tá? Só pra avisar aí a conquista, como sempre. Demora um pouco aí. E agora a gente vai focar nas outras conquistas que faltou. Essas outras aí vocês podem fazer em qualquer nível, tá? Mas tem uns aí específicos que vocês podem pegar. Como aqui de teleportar 40 vezes. E tem das paredes vermelhas. E depois das paredes roxas. Tem vários níveis aí que tem elas, tá? Mas se caso você quiser focar um específico. Você pode aí tá focando, tá? Então vamos lá. Então aqui pra finalizar a conquista dos teleportes. Vocês vão vir no nível 39, tá? Vai aqui no 39. Aí é só você colocar pra... Aqui pro lado. No caso aqui pra direita. E pra cima. Você vai teleportar. Aí você reseta o nível apertando o Y. Teleporta. Reseta. Vai fazendo isso até pipocar a conquista aí. Pode ser que pra vocês faltou menos. Ou mais. Mas sempre que acaba faltando. Agora é só esperar. A conquista pipocou. Agora a gente vai pegar o próximo aí. Que são as paredes roxas, tá? Que também vai tá faltando aí. E depois as vermelhas. Ok? E pras paredes roxas, pessoal. A gente vai aqui no 46. Aí vocês vão seguir esse caminho aqui, ó. Direita. Cima. Esquerda. Cima. Direita. Cima. Esquerda. Baixo. Esquerda. Baixo. Esquerda. Cima. Esquerda. Baixo. Direita. Cima. Baixo. Esquerda. Cima. Direita. Baixo. Cima. Cima. Feito isso aí. Você só vai ficar resetando aí. Dependendo de quantas que faltou pra você, tá? Como pode ver aqui, ó. Pra mim eu tenho que fazer ainda mais quatro vezes. Ok? Então eu vou fazer aí mais quatro, mas eu vou dar um pulo no vídeo, tá? Pra não ficar repetido aí o mesmo nível quatro vezes, ok? Então aqui, pessoal, eu fui pra minha última parede roxa, tá? Vai pipocar a conquista aí. Aí agora vai faltar só uma conquista, que é a das paredes vermelhas. E enquanto você fazia roxa lá no quarenta e seis, foi andando um pouco das vermelhas, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Só tá faltando isso aí. Só as paredes vermelhas. Aí agora a gente vai pro próximo aqui e fazer as vermelhas. E aqui pras paredes vermelhas a gente vai lá no nível quarenta, tá? Aqui, ó. Chegando aqui no nível quarenta, você vai colocar pra cima. Aí você vai colocar pra esquerda. E vai apertando aí pra destruir as paredes, tá? Depois que você destruir a última, você reseta. Aí faz o mesmo processo, cima, esquerda, e fica destruindo. Aí reseta de novo. É o jeito mais rápido aí de fazer, tá? Vai fazendo aí até pipocar a conquista. A minha já deve ter quase, se não tiver aí, ó. Já vai pipocar. Eu acredito que já tá quase. Pelo tanto que eu já destruí. Aí, ó. Pipocou. Então tá aí, pessoal. Ó, última conquista, ó. 3.000 Gzão. Espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto. E até a próxima. E aí, ó. E aí, ó.